O que é o Resident Evil? Está em HD, nós vamos testar o menino, ver se ficou bom mesmo, se os caras deram uma caprichada no jogo. A gente comprou esse jogo e dessa vez foi a gente mesmo, o outro, o Leandro comprou sozinho, mas dessa vez a gente meiou a brincadeira. E a gente vai fazer o mesmo esquema de gravação que a gente fez da outra vez. Tosco. Exatamente, tosco. Sem elaborar muito, sem tentar vender o game para vocês, a gente viu rapidamente só, é a primeira vez que a gente vai jogar. A gente já jogou no Play 2, né? O Leandro acabou esse jogo no Play 2 algumas vezes. Há muitos anos atrás. Ele é considerado por muita gente o melhor Resident Evil de todos, eu não sei se eu concordo com isso ou não, eu gostava do primeirão. Quatro é melhor. Quatro, eu gostava do primeiro. Mas a gente vai jogar aqui e vamos falar para vocês o que a gente está achando, beleza? Bora pro game. Vamos lá. Beleza, né? Bora, mano. Vamos lá, põe o jogo aí pra galera hoje. Game. Lemings, né? Não, Lemings a gente já acabou. Próximo. Esse aí. Beleza. Muito bem, uma grande novidade desse jogo, dizem... Aliás, a única novidade desse jogo é que ele é em HD. Isso. Vamos ver se ele é em HD mesmo ou só deram aquela garibada clássica, entendeu? Vamos ver como é que ficou. O símbolo está em HD. Clássico, é clássico. Quem joga PSN clássico já vê que o símbolo pelo menos está em HD, não está aqueles muitos quadradinhos, né? Vamos lá. Gata. Olha, essa apresentação é a mesma do primeiro jogo, entendeu? É, não dá nada. Está tudo... E tá em HD aí, não? Tá em HD isso aí, não está, cara? Os quadradinhos são menores. Os pixels. É. Está melhor do que da outra vez, tá? Bora. Vamos jogar. Eu vou ter uma leve dificuldade porque tem uma câmera na minha frente, mas beleza. De novo. E ela vai estar sempre aí. Bora. Novo jogo. Novo jogo, velho. Yes? Eu estou quadrado dentro aqui, Lucas? Vai. Evil. Resident Evil. Está para o ladinho, senhor. Está para o ladinho? Não, não sei. A gente não vai dar uma barba assim no outro não, né? Boa. Dica para você, aperte o select que pula a apresentação. Beleza, pessoal? Mas o legal é que a gente viu uma filminha, cara. Lembra do primeiro? Segue. Eu acho que eu correndo atrás do cara. Segue. Vamos esperar a quanta de cima. Beleza, mesmo jogo. Eu lembro quando eu peguei a primeira vez esse jogo. Eu estava em japonês, cara. Eu fiquei 10 horas para sair dessa parte. Para descobrir que tinha que pegar a esquerda. Ai, Leandro, que merda. Então vamos lá. A gente começa preso. Eu não sei se vale a pena contar a história do jogo para vocês, tá? A gente vai gravar e depois a gente vai editar. Então as partes que forem necessárias, eu corto depois, tá? Você foi preso, capturado por não sei quem. Estou com o seu nariz. E esse cara aí te dá uma ajudinha. Apesar da sua maquiagem bem zoada. Vamos lá. É o que está no... Pula essa parte ou não consegue pular essa parte? Está no move. Curte o sininho. Aperte o select, cara. Dane-se isso. Poxa, eu ia tomar uma pirita agora. Bora, pronto. Você está aí com um isqueiro. Cadê as balatinhas, cara? Lembra que tinha as balatinhas passando nas paredes, cara? Nada de style. Elas não estão aí. Vai falar com o cara. Ele acabou de abrir a porta para você. É, o que você for, né? Fala com o sujeito, senão não vai ter o que fazer, né? Faz parte do jogo. Boa. E aí, tio? Fala. O cara está morrendo. É um pecado de munição ali, cara. Um abraço. Você tem que apertar quadrado. Pô, estou tendo que ensinar o cara de jogar. Mosquito. Quadrado, de frente para o sujeito. Eu quero pegar a munição. Não é a munição aqui lá? Não. Vai lá na frente do cara. É a munição, tá vendo? Eu sabia. O cara lembra do jogo do outro lado. Vai ali. O cara está gotejando. Pô, tudo bem. Como isso aqui é um vídeo review, a gente está querendo mostrar o jogo. O cara não fica rodando muito, tá? É que até pega as ruas. Essa parte, tudo bem. É um jogo de exploração. As pessoas têm que sair catando tudo, porque você vai precisar pegar aquela porcaria daquele Ink Ribbon para poder salvar o jogo. Vocês conhecem Resident Evil, né, galera? Beleza. Mas aqui a gente vai... Isso que é style. Essas portinhas abrindo e fechando. E a escadinha, a escadinha. É. Ah, mais município. E ali, ó. Tem o Ink Ribbon que eu falei para você gravar o jogo. Não grava, tá? Aqui a gente vai a Operação Cavalo doida. Corrida para poder mostrar o jogo. Não, agora não. Onde que corre, né? Segura o botão. Quadrado. X. Boa. Aprendeu. Vai, escadinha. Escadinha. Escade. Esse cara está HD, hein? Como é que você pode falar com essa escada da HD, né? Os pixels. Daqui você chega se dá HD ou não? Eu não cheio. Tem uns pixels e são menores. Eu estou vendo uma escada ali, cara. Eu estou vendo vários igrejas. Olha o coração. Tudum. Toda vez que eu subi a escada, meu coração bate, cara. Mas é quase o Playsterol, cara. Ele bate mais rápido. Não é quase o cagaço, não. Eu não aguento o videogame. Beleza. Agora vai ter a primeira cena de susto. Cut Sins. Suspense. Cut Sins. Vamos ver um zumbi, finalmente. Boa. Estraguei a surpresa da galera. Vamos lá. O que foi aquilo que caiu? Você viu que já caiu um kit médico. Alguma coisa ele não chegou. Olha, não tem nada de HD nessas cut Sins aí, tá? Está mais clarinho. Está mais colorido, cara. Não, pode estar melhor que o Play 2. Mas, pô, aqui o zumbi quadradão. Não, mas é uma... Não, mas é que tá. O HD, ele é só passar um filtro. Não é fazer o jogo. Não é chargandinho. HD é passar um filtro? É, então. Não tem HD. Pessoal, não tem HD. Pô, parece um robô, aquele cara andando. A mãozinha deles é tudo fechada, tipo assim, ó. Desenho. Select, vai, Léo. Select, vamos lá. Bora. Tiridade. Corre agora. Corre. Rapaz. Eu vou ser chupado. Olha que puta aí. Corre. Olha o cara. Esse vídeo aqui é sensível. Ah, é verdade. Desculpa. Corre. Corre, mulher. Pelo amor de Deus. Boa. Vai embora daí. Você tá voltando pro lugar que você tava antes. Ah, droga. Potinha. Eu voltei? Não. Não, não voltei nada. Não. Tem o filho da mãe tirando em você. Agora você chama ela, né? Boa. Eu lembro dessa boa, né? Você tem que jogar 10 minutos. É o nosso pipoco lá. Eu dou o nosso pipoco lá, Luiz. O cara deu 15 tiros no acertão da perna. Deu um tiro no acertão da luz do cara. Mas vamos mostrar o jogo, não os cuticinos, vai. Ah, pode te mais ligado. Deixa eu tirar os cuticinos. Bora, bora. Pula os cuticinos todas. Bora. O que tá acontecendo? Pipoca. Ah, o Lucas tá aqui com a gente, viu, galera? É o Lucas, a voz da consciência. Vem de luz. Nosso diretor. Deixa eu levar. Vai. Bom, pessoal, esse é o Leandro andando em círculo. Tem uma câmera na minha frente, cara. Depois eu vou editar esse vídeo pra poupar vocês do cara completamente perdido. Vocês vão ver pra onde ir. Mesma porta. Não, tem outro lugar. Não, mas era a mesma porta. Não, eu voltei naquela parte. Tem outra parte. É outra porta, mas era a mesma animação. Uh, uh. Cara, eu me cagava de medo nessas partes, bicho. Esse câmera não é entendível. É a cara jogar sozinha à noite. Luz apagada. Tá se formando tudo. Entendi. Trancar do outro lado. Isso é a porta. É a porta, isso é a tela aqui, ó. Tô vendo que eu vou ter que cortar muita coisa nesse vídeo. Eu jogava a mesma porta. Foi o que eu quiser. É a mesma porta. Eu jogava isso aqui, cara. Como a revista da Soundgames. Tem um canil de zumbi aí. Porra, Soundgames, cara. É o Glems detonado, cara. Super Game Power, Soundgames. Acho que ainda tinha na época, né? Que esse jogo não tinha mais. Ai, me pegaram. Vai aí. Ok. Então, continua. A gente tentou avançar um pouquinho aqui. Mas, realmente, o começo do jogo é paradão, viu, galera? Paradão. Esse é um daqueles jogos que pega o cara. Amar o cara de uma forma. O cara tem que ficar jogando sozinho. Descobrindo o que tem que fazer. Indo e voltando. O que importa. Ou seja, o cara tem que ter saco pra caralho. A vantagem dos jogos de hoje é isso, tá? Qualquer jogo, você consegue terminar. É só ter tempo e ficar tentando de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Esperar um pouquinho no canto até a energia recuperar. É. Quando você tá sangrando, você fica quietinho atrás de uma pedra e pronto. Você tá beleza de novo. Tem o jogo do Wii. Se você morrer três vezes, ele pergunta. Você quer pular direto pra próxima fase? Você quer ver o final do jogo? O Wii não é sério, cara. Tem o papai e mamãe pra assistir com você, neném? Ah, tá vendo? Agora a bagunzinha cedeu. Mato, cara. A gente não vai ficar jogando isso muito tempo, tá? Pessoal, ó. O jogo é bom. Tá? A gente não tá falando mal dele. É bom. Só que o começo dele é paradão. Pra dinâmica aqui do que a gente tá se propondo a fazer nesse site... Ah, eu tô me pegando. Opa, começou. Eu tô sem arma, cara. Você não pegou de volta? Eu peguei, mas eu não equipei, não detalhezinho. Dicas e truques. Pra atirar, você tá com a arma equipada. Você tá vendo o personagem que eu não tô vendo. Sai morrendo daí, cara. Tem cinco caras ali atrás de mim. Contando, o zumbi é lento, pô. Eu comi o bonequinho também. Esse gritinho dela é legal, cara. É um gemido foda, cara. Salve-se assim. É o ótimo que eu vou precisar. A gente pega alguma coisa. Mãozinha no ombro, mãozinha no ombro. A gente pega alguma coisa dela também. Faz diferença. Tenta mostrar uma cena diferente que a gente já vai parar aqui. Porque não dá pra seguir muito. Eu tô mais dentro que o zumbi, cara. A diferença é que o zumbi sobe a dia a porta. Então você fica esfregando na tela, assim, ó. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Isso porque ele tá com o cérebro apodrecendo, né, cara? Gente, eu tenho uma outra desculpa. No outro review que a gente jogou, eu já achei que não funcionava. Esse, a câmera tá muito na frente, então... É, a câmera cresceu. Morre, vai morrer. Eu ou ele? Você. Já deu pra ter uma ideia. Aí, galera, eles acabam as musiquinhas e as vezes os bichos morrendo, né, cara? Acabou, né? Não tinha alguma coisa aqui? Pô, já deu pra ter uma ideia, né? Deu pra ver, cara. Depois vamos jogar outra vez, com o carro, não sei o que. A gente vai tentar não dar aquele corte seco que a gente fez no outro vídeo, que assusta todo mundo que tá vendo o jogo. De repente corta pra nossa cara, tá? Pô, já deu pra ter uma ideia do jogo? Deu pra ter uma ideia do jogo. Então beleza. É isso. De novo. A gente mostrou pra vocês o jogo. Resident Evil é um puta jogo bom. Todos eles, desde o primeiro até hoje, só teve um que era online. Como é que chamava? Caletro, sei lá, que era um lixo. Mas a grande maioria do Resident Evil é bom. E esse não é diferente. É. Lembrando que foi lançado agora, como nós somos 15 anos, Resident Evil. Lançaram o 1, 2, 3 e o 4. E o Code Verônica na PSN. Então vale a pena comprar e jogar outra vez. Tudo com troféus. Na sua análise, vale a pena pagar 20 conto nesse jogo? 19 conto, quem tem PS3 Plus, 10 conto. Vale a pena sim, vale a pena. O Code Verônica é um dos melhores. Pra mim não é uma melhor. Claro que aqui o que a gente fez foi mostrar pra vocês uma parte do jogo. Que, aliás, ao começo do jogo é paradão, tá? Depois ele vai tendo os enigmas, vai ficando muito mais agitado. E eu sei que eu lembro de jogar isso aí na PS1, PS2. Então eu acabei. O Daniel acabou algumas vezes, pra variar. Vamos jogar mais um pouquinho desse aí e vamos ver o que deu. Vale a pena. Vale muito a pena. É isso aí, galera. É isso aí. Falou, gente. Tchau, 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 tchau.